DJ Silvio Eu vou estar nesse tiro para o seu velho aqui Um, dois, um, dois, três Eu vou estar nesse tiro para o seu velho aqui Um, dois, um, dois, três Eu vou estar nesse tiro para o seu velho aqui Um, dois, um, dois, três Eu vou tirar foto aqui no meio da galera Um, dois, um, dois, três E o Carabalcido Eu vou estar nesse tiro para o seu velho aqui Um, dois, um, dois, três Eu vou estar nesse tiro para o seu velho aqui Um, dois, três Eu vou estar nesse tiro para o seu velho aqui Um, dois, três Eu vou estar nesse tiro para o seu velho aqui Um, dois, três E vem Eu vou estar nesse tiro para o seu velho aqui Um, dois, três Um, dois, três E vem Eu vou estar nesse tiro para o seu velho aqui Um, dois, três E vem Eu vou estar nesse tiro para o seu velho aqui Um, dois, três Eu vou estar nesse tiro para o seu velho aqui Um, dois, três E vem Eu vou estar nesse tiro para o seu velho aqui E vem O que é isso? O que é isso?